80 municípios de todo o país vão ser selecionados ainda este ano para participarem de um programa piloto de inclusão digital. É o Cidades Digitais que vai permitir o acesso à internet de forma gratuita e livre em locais públicos, como praças e rodoviárias. Com Cidades Digitais, a população vai poder, pela rede mundial de computadores, ter acesso a serviços ofertados pela prefeitura, como marcação de consultas em hospitais públicos e realização de matrículas. Para isso, vão ser instalados pontos de acesso à internet em locais de grande circulação. A ideia é modernizar a gestão das cidades e melhorar o acesso aos serviços do governo. O edital que vai selecionar 80 municípios para participar dos Cidades Digitais foi lançado hoje e dará preferência às cidades com até 50 mil habitantes das regiões norte e nordeste. A previsão de custos para a implantação do projeto é 40 milhões de reais. Nós vamos fazer, evidentemente, uma seleção equilibrada. Procurar atender o maior número de estados, procurar atender projetos que realmente sejam bem desenhados tecnicamente. Até pelo fato que nós vamos, para garantir isso, vamos ajudar na técnica, na elaboração dos projetos. As prefeituras interessadas em participar devem encaminhar os projetos até o dia 13 de maio ao Ministério das Comunicações, que vai selecionar as propostas. A construção disso é rápida. Depois que nós fizermos a seleção e completarmos a escolha dos municípios, normalmente leva uns seis meses para implantar. O mais difícil vai ser assegurar que vai ter sustentação técnica, que vai funcionar a contento, para não termos surpresa depois.